O medicamento Arthritex é indicado para o tratamento dos sintomas da artrite hematóide e osteoartrite, doença das articulações, aliviando a dor e a inflamação. Ele apresenta propriedades anti-inflamatórias contra a dor e febre. Ele age inibindo preferencialmente o funcionamento da enzima responsável pela sua inflamação. O tempo médio para o início da ação é de 80 a 90 minutos após essa ingestão do comprimido. Você não deve usar o Arthritex se tiver alergia a qualquer componente da fórmula, se teve asma, pólipos, nasais, inchaço da língua, lábios e gargantas com placas elevadas na pele também e geralmente com coceira após o uso de ácido acetilacílico ou outros anti-inflamatórios. Também não deve usar o Arthritex se tiver úlcera ou perfuração gastrointestinal, tá? E lembrando também que pessoa que tiveram aí uma recente doença inflamatória intestinal, doença de Crohn ou colite ulcerativa, sangramento gastrointestinal ativo, entre outros. Lembrando que ele é contraindicado para tratamento da dor após cirurgia de revasculação, tá? De miocárdio ou angioplastia. Esse medicamento é contraindicado para menores de 12 anos durante a gravidez e amamentação e deve ser utilizado por mulheres grávidas, não deve ser utilizado por mulheres grávidas aí, sem orientação médica ou de algum cirurgião dentista. Os comprimidos de Arthritex devem ser ingeridos com um pouco de água ou com algum outro líquido. Juntamente com alimentos, você deve seguir as doses recomendadas pelo seu médico, tá bom? No caso da Arthritex hematóide, é 15mg por dia, conforme o tratamento do seu médico, tá? No caso da Osterartritex dolorosa, de 7,5 por dia, caso necessário, o seu médico pode aumentar a dose, tá? No caso dos adolescentes que utilizarem esse medicamento, a dose máxima diária recomendada para eles de 12 a 18 anos de idade é de 0,25mg e não deve ultrapassar os 15. Olha, ele é contraindicado, como eu falei, para as crianças menores de 12 anos de idade, porque não permite a dosagem adequada em crianças desta faixa etária, tá bom? Então, é sempre importante lembrar, gente, que qualquer medicamento você só deve utilizá-lo sob orientação e prescrição do seu médico, tá bom? Então, sempre ficar atento a tudo isso, porque é muito importante não ficar aí se automedicando. Converse com o seu médico a respeito desse medicamento, se vai funcionar para você, é sempre importante conversar a respeito, tá bom? Comente aqui embaixo que você faz o seu medicamento, como que está sendo o tratamento, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe, se inscreva aqui no Artritex e fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que as redes sociais do Artritex estão aqui na descrição do vídeo, principalmente o grupo de apoio do WhatsApp, onde você pode participar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!